E o Piauí Noir de hoje começa com detalhes sobre um homicídio registrado ontem à noite na zona sudeste da capital. Um homem identificado como Evandro foi morto a tiros na pista de skate ao lado do ginásio do Diceu 1. A vítima estava na companhia de um homem e duas mulheres, quando uma dupla em uma motocicleta se aproximou e começou a disparar contra esse grupo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Vamos conferir. Na zona sudeste de Teresina, aqui de Diceu 1, local ao lado do ginásio e aqui também esta área onde existe essa pista de skate. Local onde seria para os jovens e as crianças praticarem esporte. Mas há muito tempo, segundo os populares, apenas quem usa esse local são usuários de drogas e também pessoas bebendo álcool. Esse local foi falco de vários disparos de arma de fogo, disparos esses que atingiram e mataram um homem identificado até o momento como Evandro. Outras três pessoas que estavam com Evandro aqui no momento dos disparos também foram atingidas e levadas ao hospital de urgência de Teresina, o HUT. Seriam mais duas mulheres e um homem, todos eles foram alvejados, mas estão conscientes e segundo as informações preliminares, fora de perigo. Apenas o Evandro foi alvejado e veio a óbito aqui no local. Os policiais militares do 8º que estão realizando aqui isolamento junto com a Guarda Civil Municipal e outras equipes já saíram para fazer rondas e tentar chegar a esses elementos que fizeram essa situação. As informações iniciais, muito poucas passadas pelos populares, devido ao medo, seriam dois homens em uma motocicleta. Um ficou parado, o outro desceu da moto e foi até as proximidades das quatro pessoas que aqui se encontravam e lá começou a efetuar os disparos. Alguns deles ainda conseguiram correr alguns metros, já que eles estavam sentados embaixo da marquise, um local mais escuro, aonde eles conseguem aí se esconder no momento em que estão utilizando drogas e algo. Você consegue observar nas imagens os chinelos deixados para trás e também várias cápsulas ao chão, dando indicativo que a arma utilizada foi uma pistola. Agora os policiais encontram-se aqui fazendo isolamento para que a Polícia Técnica Científica e o DHPP consiga realizar os levantamentos.